A gente gravou uma canção muito linda na história E essa canção a gente quer fazer uma capela pra vocês E ela começa dessa forma aqui Vamos cantar junto Ele faz amor contigo Ele não é o seu amigo Com você ele só quer transar e nada mais Oh, nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de dar fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos e ele destrói Abra o seu olhinho e não vale nada Enquanto eu fico por aí Vamos ouvir vocês juntos Vamos ouvir vocês juntos, vai Com tarde estrelas Passando noites sem dormir E aí? Sonhada em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Eu fico aqui 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 Obrigado.